Um dia, um dos maiores comunicólogos do Brasil, que eu considero, me convidou para uma coisa bastante inusitada. Ele dá cursos de oratória para autoridades, profissionais, para gente bastante importante e que se comunica pela aí, pelo mundo, além do Brasil, além de Alagoas em si. Ele preside o Instituto Carlos Conce, é o grande comunicólogo também, Carlos Conce. E ele me fez uma pegadinha muito interessante, ele quis me testar, talvez, o seu discípulo, que muito do que eu sei falar hoje, eu aprendi também com o Carlos Conce. A partir do meu método, eu também desenvolvi essa ação de dirigir até 150 pessoas em cena, nos meus até já 13 filmes, que já está em edição, esse 13º. Então, ele me fez uma pegadinha. Numa das suas turmas, cheio de autoridade, cheio de gente importante, iria se formar. E teve o evento de formatura e eu ia ser a pessoa que ia fechar o evento, dando uma palestra, como se fosse uma palestra sobre o evento, sobre as atividades, e parabenizando os oradores. E eu, felizmente, consegui êxito e fiz uma palestra tão maravilhosa, que, graças a Deus, que fui aplaudido de pé durante um certo tempo pelas pessoas que estavam lá. E olhe lá que eu não tinha nenhum script. Eu não fui com nada escrito relacionado. Então, Carlos Conce, muito obrigado. Foi uma pegadinha que eu aceitei, gostei. Você é um mestre, um dos meus mestres da minha vida e vai ser para sempre. E você tem características fundamentais. Primeiro, você é competente, Carlos Conce. Competentíssimo na arte de fazer oratória para as pessoas. Segundo, você tem uma coisa a mais que as pessoas que ensinam isso não têm. Você é um cara que tem uma espiritualidade fantástica. Você sabe elevar a autoestima do indivíduo. Você sabe ensinar as pessoas a se respeitarem, a terem ética. Isso você faz. Você é fantástico, Carlos Conce. E quero mostrar aqui a prova de que eu fui o cara que fez essa apresentação nesse dia. Teve essa honra. E fui chamado. Vou olhar o certificado aqui de voz de ouro. Quem sou eu para ter voz de ouro? Mas recebi esse certificado que eu vou mostrar agora a vocês. Por causa dessa proeza que ele fez eu fazer. Está assinado aqui, vocês estão vendo, pelo próprio Carlos Conce. E eu vou ler para vocês para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ele diz aqui no certificado. Conferimos a Herbert José de Boa Martins Torres o certificado de voz de ouro. Conferido a vossa excelência pela comissão científica da instituição. Que seria o Instituto Carlos Conce. Por seu compromisso ao comunicar em prol de um grande número de pessoas no estado de Alagoas. Maceió, Alagoas. Dia 31 de janeiro de 2013. Muito obrigado, Carlos Conce. E eu espero que o alagoano também valorize o próprio trabalho do Carlos Conce. E estamos também com a gente, com o nosso Método Zendo, trabalhando com atuação em cinema, teatro e TV. E já estamos no 13º filme. Agora nós estamos com a nova turma no Colégio São Germão, em Faculdade de Fama. E estaremos também fazendo o nosso 14º filme com certificado, com formatura, com lançamento. E de uma forma socializante. Agora espero que daqui a um ano a gente tenha a primeira escola real de cinema do estado de Alagoas. Muito obrigado, Carlos Conce. Que Deus te ilumine sempre. Você merece todo o nosso aplauso de pé sem sentar.